Camargo, os enfeites de Natal aqui na Avenida dos Estudantes, na frente da delegacia, já estão prontos. Mas nós não vamos falar de enfeite não, nós vamos falar de golpes que estão aplicando nas pessoas. Infelizmente, mais uma vítima que caiu no golpe do falso emprego. Ela procurou aqui a delegacia de Biporã para registrar o boletim de ocorrência. A situação foi a seguinte, ela foi até a cidade de Londrina, em um estabelecimento que foi alugado lá, e fez toda a documentação para um emprego. Perguntaram se ela tinha casa, se ela tinha carro, perguntaram os dados pessoais, ela acabou informando. Posteriormente, essas pessoas, esses golpistas, entraram em contato com ela novamente, para falar que ela já estava empregada, que precisava fazer o crachá, e aí ela foi até a cidade de Londrina. Fez o reconhecimento facial de informar para ela que era para fazer o crachá, mas não era para fazer o crachá, era infelizmente para aplicar o golpe. Um veículo HB20 foi comprado no nome dela. O doutor Vitor dá mais detalhes sobre essa situação. Uma vítima procurou a delegacia da cidade de Biporã, narrando que foi atraída por uma oferta de emprego na cidade de Londrina. Essa oferta de emprego era bem atrativa, acabou sendo chamada lá, fez um cadastro, acabou também tirando fotografias para um suposto crachá, e posteriormente ela se viu envolvida num golpe. Ou seja, ela acabou percebendo, recebendo na sua casa, a cobrança da compra de um veículo HB20, que foi feito em seu nome. Essa modalidade de golpe do falso empregador é uma modalidade que vem crescendo. Ou seja, as pessoas fazem promessa, ou via redes sociais, ou via plataformas digitais, de salários atrativos, atraindo as pessoas que estão necessitando de empregos. E aí, posteriormente, essas pessoas vão até o local, onde eles trazem uma promessa de falso emprego, e eles acabam que, facilitando, mediante essa armação do falso emprego, recolher dados da vítima, dados financeiros, fotografias que facilitam o reconhecimento facial via banco. Então, a população tem que entender que essa modalidade de golpe está crescendo, e que a pessoa, para evitar esse tipo de golpe, não deve fornecer dados pessoais, dados bancários de início. Sempre procurar também a origem e pesquisar as empresas que estão oferecendo essas vagas de emprego, verificar se ela tem um nome, verificar se realmente ela está, junto à empresa, se ela está oferecendo essa vaga de trabalho, para evitar que venha a cair num golpe. Doutor Vitor, provavelmente fizeram o cadastro dela primeiro, e naquele reconhecimento facial para o crachá, é que o empréstimo concretizou. Acredito que eles acabam que, Lodebriana, a vítima, fazem esse cadastro através de um suposto cadastro de emprego, acabam que, utilizando essa forma aí, para pegar todos os dados, fazer um cadastro ao banco, e na hora de chamar a vítima para fazer um suposto foto para o crachá, na verdade, ela está fazendo o desbloqueio desses atos aí, com reconhecimento facial da vítima, o que gera um prejuízo enorme às vítimas que ficam com a dívida bancária. Doutor Vitor, o senhor vai fazer alguma diligência, porque foi em Londrina que aconteceu esse golpe, deve falar também com o pessoal da Delegacia de Estelionatos, para ver se tem mais algumas pessoas que foram lesadas também? A vítima já prestou alguns esclarecimentos no boletim de ocorrência, a gente acredita que devem ter outras vítimas desse tipo de golpe aqui na região, estamos em conversa com a Delegacia de Estelionato, o crime de Estelionato, ele é um crime que a residência da vítima é que é o local de competência para julgamento, então, apesar de ela ter sofrido esse golpe aí na cidade de Londrina, a investigação, como a residência dela é aqui na cidade de Biporã, acaba sendo presidida aqui pela autoridade de Biporã. Com a chegada do final do ano, chegada do 13º, esses golpistas vão estar nas ruas aí praticando golpes, né? Se alguém tiver alguma situação, deve entrar em contato com vocês. Isso, deve procurar a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, para que a gente possa tentar investigar, inclusive tentar realizar a prisão desses fraudadores.